O Instituto de Computação da Unicamp tem origens que remontam a 1969, quando foi criado na universidade um curso de bacharelado em Ciências da Computação. Primeiro do gênero no Brasil, o curso serviu de modelo para inúmeros outros programas no país. Referência acadêmica por sua contribuição ao ensino e à pesquisa, o Instituto de Computação já foi responsável pela formação de milhares de alunos, de graduação e pós-graduação. A produção científica de ponta está refletida em publicações de alto impacto, parcerias com instituições públicas e privadas, convênios com a indústria, patentes, licenciamentos de tecnologia e, principalmente, formação de recursos humanos de alta qualidade. Em inovação, o Instituto de Computação da Unicamp é destaque em proteção à propriedade intelectual, com diversas tecnologias nas áreas de ciência e engenharia da computação. Atuando na fronteira do conhecimento, o Instituto fortaleceu a veia empreendedora dos estudantes. Já são cerca de 150 empresas, formadas por alunos e ex-alunos, de startups a empresas globais e até as chamadas empresas unicórnio. Empreendedores que colaboram diretamente com a formação das gerações seguintes. O Instituto conta hoje com 50 docentes. São 13 laboratórios de pesquisa que abrigam projetos de inovação e disrupção em colaboração com a indústria e outras instituições, totalizando mais de 50 milhões em projetos em andamento. Com infraestrutura de ponta, professores, funcionários e alunos engajados, o Instituto de Computação é hoje um ambiente ideal para quem busca conhecimento e inovação nos negócios. Legenda Adriana Zanotto